Para que serve você ser um representante? Só serve se você puder fazer a diferença para quem precisa mais. Aquelas reformas que são sempre ditas e repetidas como necessárias e que nunca acontecem, elas precisam acontecer logo. É preciso que o país deixe de ser o país do amanhã e seja o país do presente. Eu acho que para fazer política é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de você se posicionar. Não é só a coragem física, é a coragem de posicionamento. A coragem para mim é um desalicerce para você fazer política. É preciso você olhar no olho da pessoa, saber um pouquinho o que ela já fez, para ver se a verdade que ela está te dizendo é sincera. Sinceridade para mim é um atributo que eu respeito como sendo fundamental em uma relação entre pessoas. É sinceridade e palavra. São coisas que andam juntos. Se você é um representante de uma população, a tua coerência tem que estar também subordinada ao coletivo. Então, ainda que você, eventualmente, pense de uma determinada forma e age de uma determinada forma, você tem que ter consciência de que você não está sozinho lá e que você representa um coletivo. Coerência você se dá na fase de discussão. Quando você discute algum tema, você tem que ser coerente com a tua história. A honestidade é uma condição que deveria ser inerente às pessoas. Ela não deveria estar sendo colocada nunca, jamais, como sendo algo qualificador a quem quer que seja. Isso é obrigação.